Eu sou da Redes, eu sou o Fábio Miralha, sou o diretor de arte, diretor de criação da Redes em Curitiba. Esse aqui é o pessoal da Redes aqui em Brasília. A Redes tem 23 anos e aqui em Brasília tem menos. Eu estou na Redes há dois anos, sou o diretor de criação da Redes há mais ou menos dois anos. Eu devo ter começado próximo do Toninho ali. Quando eu comecei também, eu comecei marcando o layout, mas meus layouts eram muito porcos. Minha ilustração era interessante, mas ficava tudo muito sujo. Eu trouxe aqui, diferente aqui, um exemplo de um trabalho meu aqui, que é um spot. Na verdade, o trabalho do diretor de arte tem a parte de deixar as coisas bonitas, fazer o layout ficar bonito, mas o trabalho mesmo é ter ideia. Se você faz um layout porco, mas se você tem ideias muito boas, na época era mais complicado. Agora dá para enganar com o Photoshop, você dá uma limpadinha lá no teu layout e não fica tão ruim. É para tocar um spot aqui. Se você passar para o próximo vídeo... Oh, seu Brian, tudo bem? O céu está se abrindo, o céu está se abrindo, o meu coração está se abrindo. Eu não entendi. Eu? Ô, seu Brian, por que você está bravo? Por causa da minha festa? The party? Só um minutinho, seu Brian. Ô, pai, me ajuda aqui. Oi, filho. Ô, seu Brian, está puto comigo aqui, gritando em inglês. Eu não estou entendendo nada. Espera aí, deixa eu falar com esse velho aí. Ô, ô, como é? Seu Brian, stop fighting with my son just because it's a little party. Calma, hello. It was quaking, my man was aching. Please calm down. We were making it a year. Mr. Brian, hold the plan. Shut up, everybody. Você seria fã do Brian Johnson sem o rock and roll? Cause the world started singing, the earth was quaking. My mind was aching, we were thinking. 91 Rock. Ainda bem que existe o rock and roll. Esse spot aí é de uns dois anos atrás. A gente ganhou alguns prêmios com esse aí. Ganhou Cannes e tudo. E ele é gigante assim porque ele era para a própria rádio. Então, tinha espaço para a rádio veicular. A rádio escolhia onde veicular. Uma vez, voltando de Cannes, eu saí de assistir o festival, eu saí e vi uma exposição de um artista. Isso aí é um quadro de mais ou menos 1890. Esse cara aí pintava bem, como uma porção de pintores de 1890. Acontece que esse cara queria ser famoso e tinha que vender como agente. Ele foi simplificando a pintura dele. Ele começou pintando bem figurativo e começou a tirar detalhes. Foi tirando, tirando. Isso aí era uma árvore, depois de simplificar e ir atrás da essência. E deu certo. Esse cara ficou famoso. Virou. Simplificou ainda mais. E o trabalho dele é conhecido por todo mundo. Está nos museus e, para azar dele, está nas embalagens de shampoo. Está em um monte de coisas desse tipo. O que é interessante aqui é que o trabalho do diretor de arte na propaganda é bastante isso. É simplificar e chegar no mínimo possível para contar uma ideia. Isso aí é uma frase do Hegart. Ele conta isso em várias palestras dele lá. Quando ele vai falar sobre o perfil do criativo. É o cara que pega aquele briefing gigante lá, aquele monte de bobagem que o cliente quer contar. E ele consegue encontrar lá uma coisinha que explica, que faz aquele produto ser interessante. O Hegart é o H da BBH. Daí eu trouxe alguns anúncios, não são meus, infelizmente. Mas que mostram como esse negócio de conseguir fazer uma mensagem muito simples funciona. Esse aí é uma série de anúncios. Ganhou todos os prêmios possíveis. Esse aí deve ter vindo um briefing do cliente. Eu tenho móveis para escritórios. Está pequenininho ali, mas tem um desenho dos armários. Devia ter que mostrar tudo que você conseguia encaixar dentro desses armários. E o cara, com os desenhinhos de Illustrator, mostrou que você deixava teu escritório organizado. E não precisa dizer mais nada, além de dois desenhinhos. Eles ganharam o prêmio em 2005 com isso. Em 2006 eles mudaram os exemplos e continuaram ganhando o prêmio. E o anúncio continua bom até hoje. Esse aí é outro exemplo lindo. Isso aí, em vez de a gente ficar colocando... É um brinquedo que faz teu filho ser inteligente. É um brinquedo que faz teu filho se desenvolver. O cara fez um anúncio inteligente, limpinho. Mostra para que serve o brinquedo. Não precisa dizer seja inteligente. Você olha lá, pensa. E ele conta tudo o que o brinquedo faz. Esse daí é um desenho do último ano. É uma peça do último ano. Ganhou cânis também, um monte de prêmios. Esse aí é um moleque que fez um desenho na morte do Steve Jobs. O cara fez a Apple com a silhueta do Steve Jobs. Aí a agência que estava fazendo a campanha da Coca em Xangai no ano seguinte, achou aquilo lá bacana e chamou o cara e disse faz alguma coisa aí para a gente. Dessa vez a gente paga. No Steve Jobs ele não ganhou nada. Dessa vez ele ganhou. E o cara fez isso aí. Tudo que a gente tenta fazer filme e contar, compartilhe e marcar a marca da Coca-Cola, os símbolos todos, o cara botou num desenho muito simples também. Está tudo ali. Esse é outro exemplo de cânis. O Expedia é um site de busca de viagem. Você olha para o anúncio, tem as etiquetas de viagem, você já sabe o assunto. Escapou dos praias bonitas, todas essas coisinhas. Fez diferente de todo mundo. Se você conseguir prestar atenção ali nos destinos, é um roteiro de viagem. Você vai lá da Indonésia, depois vai para a Nova Zelândia, depois vai... Tudo que você consegue ali no site está em três, quatro etiquetinhas de mala. E esse aí é um anúncio que eu gosto bastante. Esse aí, a Penguin ali, é uma editora de livros bons. Não é um best-seller, um livrinho fuleiro. Ele é um anúncio muito simples, mas um pouco mais difícil do que os outros para entender. A direção de arte é espetacular, sim, porque o cara botou as pessoas esperando no ponto de ônibus, escolheu o preto e branco lá porque esperar no ponto de ônibus é um troço chato, além de ter um pouquinho da sofisticação que a editora tem. E você vê todo mundo sentadinho lá e no lugar vago ali onde tem o livro, o cara não está ali, o dono do livro. O livro faz isso com as pessoas. Eles fizeram uma série de fotos das pessoas esperando e tiraram tudo. Não tem título, não tem nada. E esse é o anúncio que ganhou Cannes. Mas, para veicular o anúncio, eles puseram um título ali. E o anúncio, que era super inteligente, sofisticado e bacana, virou uma estupidez. Eles escreveu ali, escape para dentro de um livro. Antes era um convite para o leitor, para o cara se sentir inteligente. Eu entendi isso aqui, era uma coisa bacana. E aquele detalhezinho, a falta, tire todas, tudo que for super, fez o anúncio virar um anúncio comum. Não é um anúncio que vai ser lembrado, que vai ser... É um anúncio bacana, se tivesse feito, achava bacana. Mas é mais um anúncio. Não tem tudo aquilo que o anúncio anterior tinha. Então, está aí o título. Isso aqui é uma frase do Helmut Krohno. Helmut Krohno é o cara que era o diretor de arte das primeiras campanhas de Volkswagen. Aquelas boas lá, Lemon, Pense Pequeno. Isso foi quando a propaganda começou a virar legal. Isso aqui, o Gage, eu não sei quem é, mas o Gage diz para ele, os títulos estão ficando minúsculos. É uma tendência que está acontecendo, daqui a pouco os títulos vão desaparecer. Então, o que o Helmut Krohno fez? Fez uma campanha para a Avis que os títulos eram gigantes. A campanha da Avis também é uma campanha histórica, assim, que é... A gente é o segundo lugar, pega o carro com a gente, porque a gente se esforça mais do que o primeiro. A gente quer ser o primeiro, a gente vai se esforçar mais. Por que isso aí está aí? É assim, eu passei todos os slides lá para dizer para você, simplifique, simplifique, tire tudo o que é possível lá. E isso vira uma regra. Na verdade, quando isso vira uma regra e todo mundo segue uma regra, faça o contrário. Apesar, no próximo anúncio ali, isso é um anúncio que ganhou também um monte de prêmios. E ele não tem nada de simplesinho. Os caras fizeram uma escultura, que está meio escuro ali, mas o passageiro vai por cima pelo céu, tem todos os detalhes da viagem dele ali, e a mala dele vai pelo inferno, tem o diabo fazendo tudo o que ele pode com a mala. Até que os dois se encontram lá e a mala resistiu ao inferno. Quer dizer, simplifique, faça tudo limpinho, desde que você não tenha uma ideia bem complicada, mas muito boa. E aí jogue todas as regras fora e faça do jeito que você acha que tem que ser feito. Apesar disso aí ser complicadíssimo, a execução ser complicadíssima, tem aquela qualidade lá. Eu peguei o job, que eu tenho que dizer um monte de coisa, eu pego um trabalho que eu tenho que dizer um monte de coisa, e a execução é muito complicada, mas a mensagem é muito clara, muito concisa. Isso aí, os layouts, fora esse aí, são fáceis de fazer. Mas a ideia é o que vale ali, é o que deixa os anúncios bons. É isso que eu tinha. Espero que ajude alguém. Eu acho que o que o Fábio estava contando aqui, ele me contou essa semana, antes de vir apresentar, e eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Como é que a gente consegue ser tão genial simplificando as coisas? Porque simplificar é uma genialidade. E não é fácil achar gênio por aí. E aí, pensando nisso, principalmente de ontem para hoje, eu descobri que, às vezes, o que a gente pode fazer para simplificar é cada vez mais trabalhar coletivamente. É por isso que está todo mundo aqui. E o coletivo consegue muito ajudar a gente a cortar, a simplificar, a ser mais objetivo. Porque, às vezes, é igual ficar lá, sentado, como é que eu faço para simplificar essa peça, essa direção de arte? Um cara sozinho que chegou naquela ideia é muito mais complicado do que o que você estava falando. Dá uma olhada aqui, o que você acha? O cara, pô, isso aqui está demais. O que você está aqui? Isso aqui está demais. E você for escutando o que cada um tem a dizer, você vai conseguindo cortar e simplificar as coisas e chegar nas coisas mais objetivas possíveis. Porque eu acho que quando a gente tem uma ideia, a gente tem um pouco de amor por ela e a gente quase não quer cortar nada dela. A gente quase não quer aparar as asas dela. A gente fala assim, isso aqui já está bom do jeito que está. E o outro que não é pai dela, corta. É igual ir no cabeleireiro. Você chega com o cabelo comprido lá, você fala, corta um pouquinho, o cara corta aqui em cima. O outro não tem pena de cortar. E a gente trabalhar no coletivo, deixando que todo mundo opine sobre aquele trabalho, e ir desapegando, perdendo o amor, quase sempre acaba objetivando mais o trabalho e deixando ele mais simples e ajudando o coletivo a ser genial, mais do que uma pessoa ser genial. Eu acho que isso aí que o Saulo está falando é bem importante e é uma das coisas que é bacana. Eu passei por várias agências antes de chegar na Redes. E passei por agências boas, ruins, fiz trabalhos bons ou ruins em vários lugares. Mas esse time que eles fizeram aqui, isso é uma coisa que ajuda muito. Porque tem muito lugar que o cara faz o anúncio dele lá e esconde até a hora de mandar para o cliente, porque os outros vão tentar roubar a ideia dele. E na verdade é isso, que é mostrar o meu anúncio para ele lá e ele dizer, ó, está sobrando esse troço aí, tira isso aí, ou podia ser um pouquinho melhor de outro jeito. Esse espírito de time aí faz a agência crescer muito mais fácil do que uma agência cheia de talentos, mas que um trabalha contra o outro. Aplausos 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 Aplausos